Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias Até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoados e abençoados do Jornal André Amorim Jornal Cheio de Notícias Até o Fim Redição 2568 de hoje Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 Vamos lá no chat Mouros da Mangueirinha e da Coruja serão CPs até Jim Cineasta é morto em casa na Lagoa No Caderno Ataque, o Show do Brancador Pé e Violência, Movimento no Centro e São Azul Calor, Aniba Baixada e Lota Praias do Rio Essas foram as outras notícias de Capa de Udil, você vai saber, junto com algumas notícias de sete outros tipos de sua piadinha no dia Jornal André Amorim O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia, agora está no formato que você prefere, com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro, de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal pra chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, um real e vinte centavos Isso mesmo, um real e vinte centavos E aos domingos, o jornal o dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos E o site de Udil Online é o www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Laranja, laranja, é 12 por 5, mano O chefe está baratinho, vai levar Amigo, por favor, quero meia dúzia Meia? Só se for limpo Uma coleção de possibilidades Porque meia é louco Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Piada ou sutiã com 13 anos Mãe, eu já tenho 13 anos Me compra um sutiã Não Mas por quê? Eu já disse que não Mas mãe, eu já tenho 13 anos Ah, não me amole, ô Daniel As notícias, por favor E agora, no jornal André Amorim A notícia mais feita do dia Morros da Mangueira e da Coruja terão UPPs até junho Comunidades de Duque de Caxias e São Gonçalo foram as escolhidas Na Penha, bandidos mataram Uma PM da unidade pacificadora do Parque Proletário Outro policial e dois moradores foram feitos Detais na página 3 do dia Na página 13 do dia Concursos abrem inscrições com 3.931 vagas e salais de até 25 mil reais Destronada Ana Paula Evangelista perde o custo de Rainha da Bateria da Mocidade Revela Léo Dias no caderno de AD Na coluna informe do dia Na página 2 De Fernando Molica A cor do tenta reduzir em 60% O total de Camelosa em Duque de Caxias Na página 3 do caderno de AD De Mauro Ferreira É... Calcanhoto Canta Amy Winehouse Na gravação de novo DVD do Rio Essa notícia está na coluna de Mauro Ferreira No caderno de AD No caderno corpo a corpo De Rosane Monteiro Na página 14 do dia Rodrigo Neves Prefeitinho em Terói Articula para disputar o governo do estado do Rio Em 2018 Na página 4 do dia Cineasta é morto em casa na Lagoa Filho de Eduardo Coutinho É o principal suspeito do assassinato a facadas Com problemas mentais Ele teria matado o pai Filho da mãe com gravidade E depois tentado suicídio Na página 5 do dia Fé e violência Movimentam centros no sul Processão de Iemanjá Foi em Dalapa A Praça 15 Também teve almoço festivo Na zona portuária No Flamengo Ato público Pediu mais segurança Em função de assaltar pedestres A notícia A notícia Cineasta Na página 4 do dia E a notícia É Da 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 Processão de Iemanjá E Do protesto Contra a violência Então na página 5 do dia Na página 9 do dia Índio substitui Carlos Mink Na Secretaria do Ambiente Do Estado E já cogida cortar carros No caderno do dia D Julia Lemert Fala da emoção De viver olhando Na nova novela Das nove da noite Que é a novela Em família Da Rede Globo Na página 15 do dia Pediatras alertam Que exames de sangue Em excesso Fazem mal Os recém-nascidos Na página 9 do dia Incêndios em matas Assustam moradores Bangu Tijuca E Real Leão Na página 6 do dia Calor anima a baixada E lota a praia do rio Domingo com temperaturas Chegando aos 40 graus Tirou os cariocas de casa Em São João de Meiti E Mesquita As brincadeiras do projeto Agitando no verão Foram a atração No caderno ataque O show do marcador Atacante marca 4 Na goleada De 5 a 2 Sobre o Macaé Assuma artilharia E grande Flamengo Na posição de líder Isolado do Campeonato Caioca Vasco sofre Para vencer reservas Botafogo 1 a 0 Em clássico morro Último capítulo Da novela Amor à Vida Linda faz exposição E vende todos os quadros Em Amor à Vida Seu trabalho recebe Muitos elogios Linda personagem De Bruno Ismael Vai virar uma pintora De sucesso No capítulo Final de Amor à Vida Será exibido Que foi exibido Na noite de Sexta-feira passada Dia 31 na Globo Depois de ter se casado Depois de ter se casado Com Rafael Rainier Ou Rainier Cadete Em uma Semana poética A jovem vai surpreender Com seu talento Nas artes plásticas Durante Uma exposição Em uma galeria Os quadros de Linda São muito elogiados A família dela Está presente E fica admirada Quando a galerista Conta que todas as obras Da mulher do advogado Foram vendidas E que há uma fila De gente Esperando por uma nova remessa A alegria de todos É tamanha O que prova Que Linda Foi capaz de crescer Através do amor E da arte Matheus Solano Tiago Fragoso Você Carrasco Comentam sobre O cenário de beijos De Félix e Nico Serão o casal gay Na novela Amor à vida Já deu muita percussão Muita gente se emocionou Com o final de Amor à vida Na novela das nove da Globo Na última sexta-feira De 31 Matheus Solano Tiago Fragoso Você Carrasco Contaram a Fantástico Na noite de ontem Domingo Dia 2 Como foi gravada A cena do beijo Do casal Félix E Nico Foi como um gol mesmo Brincou Matheus Solano O intérprete do vilão Félix As pessoas comemoraram O beijo do casal Assistindo a novela Deram um grito mesmo Comemorou Você Carrasco Autor da trama Tiago Fragoso Comentou sobre A paixão do público E a torcida pela ocasião O público torceu Para que eles fossem felizes Para que eles ficassem juntos Sobre o beijo O intérprete de Nico Disse ser um grande passo O beijo foi uma consequência E aí Que o tabu Realmente perdeu importância Porque as pessoas Já estavam torcendo Por a felicidade Desses dois Declarou O autor Salientou Que o beijo Tinha de fazer sentido Não Eu queria fazer uma cena Que tivesse lógica Dentro da trama Que tivesse motivo Para existir A história Daqueles personagens E o ator E o Nico De forma afetuosa e carinhosa. Se fosse só um estalinho, eu acho que seria covarde. Então foi na medida certa do que o público estava esperando e precisando. E a gente chamou de beijo o Tarso Izumeira. Porque é um beijo com a boca fechada. Mas longo. Encontrou o Matheus Solano. Que ainda comentou. Não tem muito espaço para é estranho ou não é. Mas a barba é um incômodo. Mantendo um bom humor, cara que ele desculpa. Marco Feliciano sobre o beijo gay de amor à vida. Já era esperado. O político é conhecido por sua intolerância com os homossexuais. Odiado por muitos e apoiado por outros. O polêmico pastor e deputado federal Marco Feliciano. Usou seu perfil na rede social para comentar o beijo gay entre Félix, Matheus Solano. E em Nico, Tiago Faragoso. Ocorrido no último capítulo de amor à vida da Globo na noite de ontem. Ele que é conhecido por ter sujeito a cor a gay. E se declaradamente contra a liberdade sexual. Diz que não assistiu ao último capítulo da trama. Jornalista de todo o Brasil. Ou jornalista de todo o Brasil. Estão me ligando para saber a cena exibida da novela ontem sobre um beijo gay. Primeiro não assiste a novela. Ele escreveu o político que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Ele está ministrando uma multidão de pessoas no Recife. Onde vida se rendeu a Cristo. Pelo que ouvi falar dessa novela. Já era esperado. Justifico o Feliciano. Ainda em seus posts, o político cita o fato do autor na novela Mãe Vila ter escrito em seu blog, na revista Epoca, que sofre de bullying na internet. O convido a ler minha timeline. É, fichinha perto do que eu faço. Ou do que eu passo. O pastor também disse que o horário para acender um vídeo gay é apropriado. Eu teria algo a dizer caso fosse exibido em uma promoção infantil. Pois conheço de muito o corpo. Mas pelo horário exibido. Só dos filhos. Interessante foi ler hoje no blog da época, que é a revista Epoca, né? O escritor dessa novela, Paulo C. Carrasco, falar que ele está sofrendo bullying virtual. O convido a ler minha timeline. Fichinha perto do que eu passo. Avaliou. Por fim, Marcos Feliciano se entende em seu Twitter e no Salmo da Bíblia. Termino citando o apóstolo Paulo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É Efésios 6.10 Na verdade, Efésios não é um Salmo da Bíblia. Efésios é um versículo da Bíblia. Aliás, é um livro da Bíblia. É uma carta do apóstolo Paulo. Que está na Bíblia. E ele leu um versículo. Não é um Salmo, não. Foi um versículo da Bíblia. É citado pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. No versículo 10 do capítulo 6 da carta de Paulo em Efésios. Que diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Assistente de Val Marquioi morre vítima de um câncer no fígado. Cabeleireiro e maquiador de Val Marquioi morreu sexta-feira passada, dia 31. Dudinha, como era conhecido, estava ao lado de Val 24 horas por dia. Inclusive fez sucesso ao participar de Val Marquioi. De acordo com o site da Band, ele morreu na madrugada de... Disse a estafeira, dia 31, por volta da meia-noite. Maquiador e cabeleireiro estavam internados há cerca de uma semana, devido a uma forte anemia e sofria de câncer no fígado. Duda morreu de infecção generalizada. Começou com uma anemia muito forte. Depois ele teve hepatite e veio a falecer. Sábado, dia 1, foi o Senhor inteiro. Muito chocada, abalada e triste, disse Val Marquioi, confirmando a causa da morte do rapaz. Ator Philip Seymour Hoffman é encontrado morto em casa. As informações são do Wall Street Journal. O ator Philip Seymour Hoffman, de 46 anos, foi encontrado morto em seu apartamento ontem, domingo dia 2. Segundo informou a polícia de Nova Iorque, a notícia foi divulgada pelo jornal Wall Street Journal. Segundo o New York Post, Hoffman sofreu overdose. O Oscar de Hollywood, que ganhou o Oscar de melhor ator por capote em 2006, foi encontrado pela polícia no banheiro de seu apartamento em Nova Iorque. O ator americano lutava contra o vício em drogas e ficou internado em uma clínica de reabilitação no ano passado por dependência de Ewing. Hoffman é natural de Fairport, nos Estados Unidos. Ele era casado com a estilista Mimi O'Donnell e deixou três filhos, Cooper, de 10 anos, Tallulah, de 6 e Willa, de 4. Hoffman já foi quatro vezes indicado ao Oscar e, além de capote, quando levou a estatueta, foi lembrado por suas atuações em O Mestre, em 2012, Dúvida, em 2008 e Jogos do Poder, em 2007. BBB 14, Marcelo, Vanessa e Amanda estão no Paredão. O novo trio enfrentará a opinião pública até amanhã, terça-feira, dia 4. Foi formado ontem, domingo, dia 2, o sétimo Paredão do Big Brother Brasil 14. E os indicados foram Marcelo, Vanessa e Amanda. Pedro Bial começou os trabalhos pedindo que Vanessa contasse o que ouviu ao atender o bigfone. Ela imunizou Clara e mandou Marcelo para o Paredão. O anjo Aline imunizou Walter Slim e falou da amizade que nasceu entre eles dentro do confinamento. O líder Cássio mandou Vanessa para Berlinda. Em seguida foi dada a largada para a votação do confessionário e as coisas foram as seguintes. Marcelo votou em Júnior, Vanessa votou em Aline, Letícia votou em Aline, Amanda votou em Diego, Clara votou em Aline, Júnior votou em Amanda, Angela votou em Diego, Franciele votou em Amanda, Diego votou em Amanda, Rony votou em Diego, Polio votou em Franciele e Aline votou em Letícia. É a Tatiel e Poliano, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Xuxa volta a pedir orações para a mãe. Dona Aldo está internada no CTI. Internada desde o dia 14 de janeiro no Hospital Barra Dorna, zona uais de Carioca, Dona Aldo Meneghel continua no centro de terapia intensiva. Em seu perfil no Facebook, Xuxa pediu aos fãs amanhã de ontem, domingo dia 2, que olhem por sua mãe. Oi gente, desculpa eu estar tão afastado de vocês de entrar aqui e pedir uma coisa, mas que é muito importante. Então até mesmo que você não goste de mim, por favor, eleve seus pensamentos agora e peça a Deus para minha Aldinha melhorar. Sei que com a ajuda de vocês ela vai conseguir sair dessa. Obrigada desde já e que Deus abençoe cada um de vocês. Sem exceção. Beijos. Xuxa. Escreviu a Loura. Na última segunda-feira, dia 27, foi emitido um bolete médico assinado pelo doutor Abelardo Araújo, neurologista que assiste do pré-Dona Alda e o doutor João Pantoja, pneumologista. A senhora Alda Flores Meneghel permanece internada no CTI do Hospital Barra Dorna com infecção hiperatória bacteriêmica, ou pneumonia, complicada pela doença de Parkinson. Sua situação respiratória permaneceu tênue em função de sua reserva clínica reduzida, mas ela foi capaz de ter sucesso com as medidas de fisioterapia respiratória intensivas, incluindo ventilação não invasiva prolongada por interface de máscara facial completa. Durante sua internação, apresentou embotamento de sensório, cuja investigação revelou não se tratar de doença primária cerebral associada, e sim decorrência transitória de sua grave infecção. No momento, a presença se desperta, cooperativa aos comandos, concluindo o último dia de antibioticoterapia intravenosa, fazendo fisioterapia ainda em regime intensivo. Deverá permanecer internada por mais alguns dias para concluir seu tratamento e melhorar sua condição global motora. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, BB14. Festa Cats e Beijos Júnior e Letícia marcam a noite de sábado. Muito agito na casa mais vigiada do Brasil. A festa Cats, que rolou no sábado dia 1º, anteontem, ferveu. O evento formou mais um casal na casa. Após Júnior contar para Clara e Vanessa que não ficaria com Letícia dentro do confinamento, não demorou muito para o grado não dar de ideia. Após o muito chaveco, resistências e incentivos aos outros grados, Júnior corrigiu em direção a Letícia, abraçou a suça e a beijou longamente. Antes do beijou lá, Letícia pediu para Amanda vigiar Júnior, Angela e Marcelo. Amanda, você que é a mais bobinha, fique de olho nos três. Se eles estão se olhando, sonda o que está acontecendo, Júnior, Angela e Marcelo. Os três pediu a sista. Franciele e Diego também esquentaram a festa Cats. Enquanto os brothers se divertiram dançando na pista, o casal Fran e Diogo mais uma vez trocou carinhos e farpas. Depois das briguinhas, o casal esquentou o quarto e béia. Os dois aproveitaram que os brothers estavam curtindo a festa para ficarem sozinhos em uma das camas. Também durante a noitada, durante ontem, sábado, Cássio e Letícia fizeram uma aposta na pista de dança para que ela viesse uma latinha de cerveja em 18 segundos. Amanhã, quer dizer, amanhã no caso, ontem, domingo, ele terá de nadar de biquíni, como memorou Letícia, depois de vencer a aposta. Com gris e risadas, os brothers afirmam que Cássio terá de usar biquíni no banho de piscina neste domingo. Quer dizer, usou, né, ontem, domingo. Após beijar a Júnior, Letícia tomou uma decisão com relação ao brother e pediu para as meninas, Clara, Vanessa e Amanda, não propagarem o assunto. Vou pedir para vocês não ficarem rendendo essa história para ninguém. Para me proteger mesmo, comentou a Císter. Após ter beijado Letícia, o Paulista comentou com Cássio e a Aline. O fato de dar um beijo em alguém aqui dentro não significa que vocês estão assistindo a um compromisso com alguém. Ele ainda acreditou. Não estou com ela. A gente tem um beijo em algum momento. A gente achou válido. Se amanhã a gente achar que é válido de novo, a gente beija. Vai ser a noite repleta de casais, Clara e Vanessa também dividem a mesma cama. Depois curtirem juntas a noitada. Pessoal, muito obrigado pelo acompanho e pela audiência. Jornal André Marim, edição 2.568. Fica por aqui. Fui. Jornal André Marim, edição 3.568. 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 Jornal André Marim, edição 3.568.